O que é o futuro? O amanhã tá logo ali Pra frente é que se anda Quem volta pra andar é Geraldo Alckmin Pra frente, pra frente é que se anda com firmeza Pra frente, pra frente é que se anda com certeza Pra frente, pra frente é que se anda e eu não posso parar São Paulo vai andar geral Pra frente, pra frente é que se anda na educação Pra frente, pra frente é que se anda com o coração Pra frente, pra frente é que se anda e eu não posso parar São Paulo vai andar geral Pra frente, pra frente é que se anda na saúde sim Pra frente, pra frente é que se anda pra você e pra mim Pra frente, pra frente é que se anda com Geraldo Alckmin Pra frente, pra frente é que se anda com Geraldo Alckmin Pra frente, pra frente é que se anda com o coração e não posso parar Pra frente é que se anda com a Geraldo Alckmin O que é isso?